Bem com vocês, espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você sonhou com o champanhe e quer saber o significado? Há dois aspectos, pode ser de forma positiva, pode ser de forma negativa, de forma positiva pode ser assim uma transformação, isso é de modo geral. Mas o importante é você saber como foi o teu sonho, porque pode vir mudanças positivas por aí, mas também pode vir coisas negativas. Então assim, você lembra de como foi o teu sonho? Então se inscreve no canal, continue assistindo o vídeo e vamos lá! Os números da sorte sempre é no final do vídeo e você pode curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Sonhar que está abrindo o champanhe. Você sonhou que estava abrindo o champanhe e representa momentos de prosperidade, de coisas boas que vão chegar na tua vida. É um momento de sinal positivo e em breve vai ter boas notícias. Enquanto isso acontece, você tem que continuar a sua vida vivendo. Sonhar que alguém está bebendo champanhe. Você ver alguém bebendo champanhe em seu sonho significa que vai passar por um processo de amadurecimento, fases de mudanças de vida, mudanças internas, é um processo de crescimento, de mudanças internas. E você vai resolver qualquer problema que tiver, você vai resolver de forma breve. Sonhar que acompanha, que compra champanhe, né? Você estava sonhando que estava comprando champanhe. Significa que você tem o controle da sua vida, você pode comemorar algo, é algo que você vai merecer, comemorar, pode ser que você passe em um concurso, pode ser que você conseguiu alguma coisa na tua vida, pode ser um prêmio, eu sei que você vai comemorar. E também é a hora que você vai se sentir segura, sabe, na sua vida. Sonhar que está abrindo o champanhe. Sonhar que está abrindo o champanhe significa que você está relacionado com coisas que, com a sensação que está dentro de você, que está te preocupando, você se sente angustiado, nervoso, desanimado, tem a hora de cuidar da sua saúde mental. Sonhar que você está bêbado de champanhe, você bebeu, né, encheu a cara, como dizem, e está embriagado e foi de champanhe. Significa que você está exagerando na realidade, é problemas que pode causar no futuro, pode ser que você anda bebendo demais ou com algum vício que não esteja te fazendo bem e acaba criando problemas. Então, isso é a hora de cuidar da saúde, é um aviso para cuidar da saúde. Sonhar que está bebendo champanhe. Você está bebendo champanhe significa que é momento de vitória na tua vida. Notícias que você vai superar algum problema, vai alcançar o objetivo, você vai alcançar o seu sonho que você tanto queria. São conquistas que você vai ter na sua vida. Sonhar que está engasgado com champanhe. Você estava engasgado com champanhe, significa que você está com atitudes impulsivas, você não está dando atenção ao que deve ser dado, você está tomando de forma errada certas decisões sem pensar. Então, é a hora de pensar para tomar alguma decisão, para não ter problemas no futuro. Então, abra seus olhos como é que deve ter o cuidado para resolver certo tipo de problemas. É a hora de pensar, não sei, é impossível. Você deve prestar atenção nas coisas. Observe mais, é um alerta. Sonhar que champanhe está fechado. Você vê aquele champanhe está fechado, é conflito com o seu lado interno. O champanhe fechado mostra que há motivos bons para comemorar algo. Ele está lacrado. Então, se você está passando por momentos difíceis agora, é hora de descansar a sua mente, evitar problemas, porque as coisas podem deixar algo pior. O champanhe fechado mostra motivos bons para comemorar. Então, comemore. Algo vai vir bom que você vai gostar muito. Sonhar com champanhe aberto. Você viu champanhe aberto e teu sonho mostra que aquelas impossibilidades que você tinha, você está corrigindo certos erros dos passados, falhas. É o momento que você cresceu. É o momento de crescimento pessoal. Sonhar que compra champanhe branco. Champanhe branco em sonho costuma ser bom para o sonhador. É momento de muita tranquilidade. Fluir naturalmente. É movimentação. É coisas em breve, boas, que você vai alcançar. É descanso também. Sonhar com champanhe derramado. Você sonhou com champanhe derramado. Significa as atitudes que você tem. Indica que você está agindo de forma desagradável com as pessoas próximas. É hora de ter mais empatia. Como é que você está tratando as pessoas próximas? Tenha empatia. Peça desculpa. É hora de reconstruir a sua vida social. Entendeu? Como é que você está tratando as pessoas? Sonhar com champanhe em uma taça. Você vê aquele champanhe em uma taça. Significa que você está com desistência de alguma coisa. É hora de ver quais são os seus projetos. Continuar o seu caminho. Não desistir. Porque vai aparecer algo muito positivo na sua vida. Sonhar com champanhe quebrado. São mudanças. Mudanças que vão te pegar de surpresa. O champanhe que é algo que cai no chão e se quebra. É algo de muito impacto imediato. É mudanças de impacto imediato. Então continue fazendo suas tarefas. Que algo bom vai acontecer na sua vida. Que vai te pegar de surpresa. Sonhar com champanhe rosa. O champanhe rosa significa alguns problemas dentro da sua sexualidade. Então é hora de abrir a mente. É hora de procurar ajuda certa. Algo que está te angustiando. Sonhos assim. Mas assim. Que é muito comum. Sonhar. É algo que rosa. É amor. É o amor. Então algo está acontecendo dentro de algum relacionamento. Dentro de você. Que não está fazendo bem. Então é hora de ver o que pode melhorar. O que pode apelintar. Sonhar com o que brinda com champanhe. Brinde de champanhe. Significa que você vai passar por um período muito bom. Vitórias. É um momento de sensação muito positiva. É hora de comemorar. Sonhar com banho de champanhe. Banho de champanhe significa sua imagem social. Pessoas que andam te magoando. Ou que você fica magoada com algo. É para alguns problemas. Então é hora de ter controle das suas ações. Que podem ser estúpidas. Então você tem que ver isso. Sonhar com espuma de champanhe. Espuma de champanhe é um sinal muito importante sobre a luta diária que você está vindo. É algo que você está querendo deixar embaixo dos lençóis. Algum segredo. Então a espuma é um aviso sobre a necessidade de mudanças internas. Sonhar com piscina de champanhe. Significa que você está com insegurança. Algum problema está te deixando inseguro. Algo não está te deixando bem. Então é hora de tomar cuidado. Para não ficar preso a essa angústia. Esse sentimento. Então é hora de cuidar da sua mente. Do seu mental. Cuide de você. Sonhar que está retirando a rola de um champanhe. Significa que alguma oportunidade boa vai acontecer na tua vida. Algo novo e grandioso. Então abra os olhos para as chances que vão aparecer na tua vida. Sonhar com champanhe significa celebração. Algumas sim podem significar celebração, comemoração. Podem significar coisas boas. Mas como foi dito, alguns sonhos são alertas. Então é bom sempre saber como foi teu sonho. Se lembrar dele. Para poder ter uma boa interpretação disso. Qualquer coisa pode escrever aí nos nossos comentários. E a gente sempre responde. Os números da sorte são 1135. É o número da bilhar, né? Já o número da mega é 0509-2023-113529. Se você gostou do vídeo é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar aquele seu joinha. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.